E aí, irmã? Bom dia, gente! Oh, eu só estava esperando vocês chegarem amanhã! Eu sei o quanto amo as suas sobrinhas, por isso eu trouxe um dia antes. Bom, Bob Esponja, essa aqui é a minha irmã, Rosie, e as minhas três sobrinhas. Essa é a macadâmia... Como vai? A velã... Como vai? E a pequena pistache. Como vai? Meninas, esse é meu amigo Bob Esponja!